Eu estava pescando aqui, só que eu percebi que hoje a água tá tão gelada, mas tão gelada, que não tá vindo nem peixe direito, sério, eu já tô aqui há um bom tempo e os peixes não estão vindo aqui pra minha isca, né? Eu acho que eles não estão gostando de ficar aqui em cima da água, porque hoje tá bem gelada, mas peguei, finalmente peguei um bacalhau aqui e olha, já vou comer, nossa, mas eu tava há tanto tempo aqui que eu pensei que nunca ia conseguir pegar um peixinho, olha, eu queria pegar mesmo, era um tubarão gigante, só que isso é bem difícil de conseguir aqui, né? Na verdade eu teria que estar no meio do mar, assim, tentando encontrar aonde ficam os tubarões, em lugares específicos, aí sim eu conseguiria, mas eu consigo pegar aquela lula, vem com a lula, pão, ah não, não deu certo, ela é muito rápida, olha isso, ela é muito rápida, tá, chega, olha só galera, falando em coisa gelada, uma coisa que eu descobri aqui no Minecraft é a nova espada de gelo, isso mesmo, uma espada de gelo que pode congelar os mobs e pode paralisar eles, simplesmente você pode dar um hit no mob e ele vai ficar parado há muito e muito tempo, você vai poder ficar andando ao redor deles, vai poder ficar fazendo o que você quiser, porque eles não vão te atacar e isso vai ser muito bom, então hoje eu já deixei preparado essas coisas, né, pra fazer a nossa super espadona, já deixei todos os itens ali pra fazer a nossa espada de gelo, então é o seguinte, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, assim você não perde nenhum vídeo que sai todos os dias aqui no meu canal, beleza, e também faz o seguinte, olha, acompanha aí que tá saindo 10 vídeos todos os dias aqui no meu canal, e isso é muito doido, porque tá saindo vídeo toda hora, toda hora que você entrar aqui vai ter vídeo, então não esquece, hein, vem aqui acompanhar pra gente chegar logo nos nossos tão sonhados 500 mil inscritos, beleza? É o seguinte, olha, eu tô procurando aqui na casa dos meus amigos um pouco de comida, porque eu tô sem comida lá na minha casa e eu precisava comer, porque eu já tô ficando com muita fome aqui e isso não é nada bom, mas parece que eles também não tem comida, ninguém fez mercado esses dias, então isso tá bem ruim, né? Vamos ver se o Rafinha tem aqui e já vamos fazer a nossa super mega espada ali, ó, o Rafinha tem aqui a cozinha dele, deixa eu ver se tem, boa, o Rafinha tem comida, hein? Vamos pegar aqui, ó, meio pack de maçã, porque ele vai sempre ali na floresta pegar maçã, então isso aqui não é fazer falta pra ele nenhuma, beleza? Vamos lá, ó, vamos fazer o seguinte, eu já deixei separado aqui os itens de uma crafting table e eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai precisar fazer. Primeiramente, a gente vai precisar fazer aqui alguns baldes de água, né? Eu vou precisar fazer muito balde de água, eu vou fazer o seguinte, eu já vou deixar assim preparado, que aí eu venho aqui, ó, pum, só faço isso e ó, tiro as maçãs e dá pra gente fazer 10 baldes, 15 baldes, eu acho que 15 baldes já vai ser o suficiente. Aí a gente vem aqui, ó, ó, tá vendo? Enche todos os baldes de água, que vai ser a coisa principal pra gente fazer e agora a gente pega as bolinhas de neve e agora, galera, vocês vão ver a maior doideira acontecendo. A gente vai precisar colocar as bolinhas de neve nesse formato aqui, ó, vamos jogar agora a água ali dentro aqui, peraí, aqui, aqui e ela vai transformar nessa aura, tá vendo? Ela transforma essa aura aqui bem doida e isso é muito maluco. Vamos colocar agora esse resto aqui, essa aura a gente vai conseguir fazer tudo que a gente precisa e a gente vai fazer com ela, na verdade, as lâminas na nossa espada, né? Isso mesmo, a gente vai precisar de 4 pra fazer as lâminas da espada, então eu vou precisar de mais um baldinho de água. Vamos vir aqui, porque ela é uma mistura de bolas de neve, né, que é o gelo com a água, então ela fica um gelo mais, mais, como eu posso dizer assim, mais molinho, né? Vai ficar um gelo mais tranquilo, como se fosse aquele gelo que a gente tem no nosso freezer na geladeira, sério, é isso mesmo a comparação. Agora, a gente simplesmente vem e coloca esse gravetinho especial, esses negócios aqui e fazemos a nossa Ice Sword, mas ela não é tão forte assim, tá vendo? Ela tem 7 de dano e 1,6 ali de ataque, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar encantar ela aqui, pra ela ficar um pouco melhor, só que, como sempre, né, eu vou precisar pegar um pouco de minérios aqui do Rafinha, porque ele é o único que tem tudo aqui no nosso mundo, e aí eu já mostro pra vocês a nossa espada funcionando. Ela é, na minha opinião, assim, uma das espadas mais legais e divertidas de conseguir utilizar, porque ela é uma espada super mega ultra blaster legal. E como não tem nenhum, é, nada aqui, o Rafinha não tem também lápis lazuli, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui, mais uma vez, alguma coisa dele emprestada, que vai ser o carrinho. Peguei a picareta dele que puxa os minérios, e eu vou tentar encontrar lápis lazuli aqui, ó, porque eu acho que deve ter bem próximo. Deixa eu ver, lápis lazuli, em algum lugar aqui, é, eu tenho certeza que aqui dentro deve ter, em algum lugar, um lápis lazuli. Isso daí vai ser bom pra gente conseguir encantar, né? E eu preciso encantar, de alguma forma, a nossa... o nosso negócio aqui, ó. Temos aqui, ah não, minério de lápis lazuli. Isso aqui é muito ruim, de apesar de fornalha ainda. Que que é isso? Pera, quebra aqui, então vamos lá. E já vamos correndo lá pra cima, pra fazer, porque os monstros já estão nascendo. E isso não vai ser nada legal, enfrentar ele sem a nossa espadona aqui, não vai ser nada divertido. E, na verdade, eu já posso utilizar elas, né? Então, eu já vou mostrar pra vocês como que ela funciona. Ó, vamos lá, pula pra cá, pula aqui nesse também, e se tiver algum monstro aqui, ele já vai se ver com a minha super espada. Vamos ver, é, zumbis e creepers. Não, não tem... olha, não tem nenhum zumbi, nenhum creeper aqui. Hoje, nosso mundo está tranquilo. Na verdade, tem um zumbizão ali na frente, ó. Vamos fazer o seguinte, pega a nossa espadona de gelo na mão, olha isso. 3, 2, 1 e... Pão! Fica paralisado. Eu posso chegar pertinho dele aqui, ó, que ele está paralisado, galera. Olha isso. Aí eu venho e derroto ele facilmente. Vamos lá, vamos terminar de fazer aqui a nossa espada, né? Deixar ela super overpower, e aí a gente consegue já fazer uma coisa. E eu mostrei sem querer ali o nosso poder que a gente tem, né? Que eu não deveria ter mostrado, que é um poder bem legal que tem na nossa espada. Como ela é uma espada de gelo, com toda certeza ela vai ter algum poder especial. E esse poder especial é nada mais, nada menos do que colocar gelo nos lugares. Olha isso daqui. Nós conseguimos colocar gelo, e esse gelo a gente pode fazer paredes, entendeu? A gente está andando assim, podemos fazer paredes com ele, que isso vai ajudar bastante a gente. Ó, já que eu não estou conseguindo aqui muito lápis lazuli, eu acho que ninguém tem. Eu vou pegar um pouquinho aqui para mim. Espera aí, vamos pegar um lápis lazuli aqui, ó. Lápis, lápis... É, vamos pegar lápis bloco. Um lápis bloco aqui, ó, pronto. A gente transforma aqui, e beleza. Já que a gente só está mostrando, né, aqui para vocês, então sem mais enrolação. Vamos lá, coloca aqui, e... Ah, nem... A gente não consegue encantar ela. Por ela já ser uma espada lendária, nós não conseguimos encantar. Então, a gente descobriu agora, na prática aqui, que ela é uma espada que não encanta, galera. Mas, beleza, né? Vamos continuar aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o que a gente pode fazer. Ó, vem aqui zumbizão, pum! Prendi, né? Prendi o zumbi aqui. Agora eu vou... Sai! Toma, 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 toma. Vai para lá, vai para lá, vai para lá. Ó, vamos fazer aqui, ó. Uma barreira de gelo em cima deles. Rapidamente. Vai, pronto, pronto. E a gente consegue prender os zumbis agora aqui dentro, tá vendo? Ó, esse daqui vai ficar preso ali dentro. Pode ficar preso aí dentro, seu bobão. Fica preso aí, e você não vai sair por muito tempo daí, né? Porque, na verdade, olha, esse gelo aqui, ele é um gelo que ele acaba parando por um tempo, tá vendo? Eu vou congelar isso aqui, ó. Mas ele ainda consegue ficar atirando, quer ver? Olha lá, ó, tá vendo? Ele ainda consegue atirar. Mas, eu sou tão esperto que eu vou fazer ele atirar nesse zumbi aqui, ó. Não! Que isso? Ah, não. Eu fui meio bobo, né? Eu fui meio bobo. Eu falei que ia ser tão esperto, mas eu fui, acabei sendo mais bobo de todos aqui, galera. Sério. Esse daí foi mais esperto do que eu. Mas, agora, vocês vão ver, ó. A gente pega o Creeper aqui, ó. E, pão! Consegue deixar o Creeper paradinho ali, explodindo no canto dele. E, também, a gente consegue passar pertinho dos zumbis. Ó, ó. Olha que da hora isso. Isso aqui é muito legal. E a gente consegue fazer o quê, ó? Correr assim, ó, dos monstros, ó. Tá vendo? Subindo pelo gelo. Olha isso, ó. Pera. Não, 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 não. Pera. A gente tá levando dano de algum lugar. Nossa! Os zumbis estão muito fortes. Eu preciso lembrar como que eu faço isso. Vamos comer essa maçã aqui. Olha o tanto de gelo que tem ali, ó. Sobe. Tá. Eu preciso subir. Assim, ó. Entenderam? Ah, beleza. Agora sim eu consegui. Não! Ah, não. Esse daí foi o maestrol de todos. Que que é isso? Eu não acredito. Ele foi o maestrol de todos. E eu vou pegar ele agora. Vamos lá. Vamos pegar ele agora de novo. Porque eu estava apenas fazendo a minha ponte aqui, ó. Minha pontezinha de gelo. E ele acabou me derrotando. Olha isso. Tem outro ali atrás. Tem outro ali atrás. Tentando me derrotar. Não, 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 não. Nossa, quase. Quase, galera. Mas é o seguinte. Essa daqui é a nossa espadona de gelo. Eu espero que vocês tenham gostado. Porque ela é muito doida. E é muito troll também, né? Porque além dela congelar os outros. Ela pode colocar blocos. Isso aqui eu não sabia, ó. Colocar blocos assim. Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Correr por aí colocando blocos. Isso vai atrapalhar todos os seus inimigos que estiverem correndo atrás de você. Por exemplo, se você está numa fuga implacável contra o seu inimigo ou seu caçador. Ou então até mesmo algum minigame aí. Com seus amigos você coloca essa espada e foge rapidamente deles, beleza? Então é isso. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Acompanha todos os vídeos que estão saindo aqui que são vídeos bem legais, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.